E aí 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 Segura aí que a canoinha tá seguro se não virem Olha a onda irmão E aí E aí Pode essa maldade com vocês Nosso guia aqui ó Já disse logo que a gente vai tirar muito peixe das malhas do espinhão também Vou botar pra tirar peixe agora Uma malhadeira mesmo que é o nosso irmão aqui ó Eliezo Aquela dali é grande igual o peixe que nós vamos pegar daqui a pouco E aí E aí E aí E aí Olha E aí Engraçado Olha só esse aqui Eita esse daí é bom Peixe zebra gente Deu zebra na rede E aí Cuidado que aí tem esse porão tá só Aham Esse é o peixe zebra A primeira vez gente Toda minha vida Que eu vou tirar uma zebra da rede de peças E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou tirar essas zebras aqui Agora que eu desembolei Eu vou achar onde Que entrou Mas eu tô terminando Ó Tirei 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 essa espora dele Pra quem não conhecia aí, ó, peixe zebra, hein? Vou ficar mais perto aqui pra gravar o... Ficar com a gente fora aí, rapidinho aí, que tem um mais lindo ali ainda pra tirar, olha. Dois, irmão. É dois? Nossa, que legal! Malhadeira cheia, hein? Já vou terminar aqui. Posso passar aqui a região aqui da aba, que ela vai deslizar. Essa malha, ela é pequenininha, mas ela malha um peixe maior, né? É. Olha, olha essa pescada. Será que é um fial? Será que é um fial, olha? Peixe diferente. Esse é fial. Olha só que legal. Ai! Eita, que ele tá agressivo, ó. Tá muito bonito. Deixa aqui, gente. Esse daí... Esse daí... Esse daqui é muito lindo, ó. Esse daqui ainda enjoo, mas ele já tá... Já faz graça. Vou botar aqui as esporas dele. Já. Bota só a última espora aqui. Vou mostrar ele bonitão aqui pra câmera. O gato bem aqui. Já. Deixa eu mostrar ele bonitão aqui pra câmera. Já. Deixa eu mostrar ele bonitão aqui pra câmera. Já. Esse daqui ele merece... Merece uma... Merece um zoom aí. Olha só. Ele é grande, hein? Esse é o surubim. Eita, bichão bonito, né? Vou colocar ele aqui bonitão aqui que já tá fácil de peixe. E esse fial aqui, ele tá vivo. Parece com uma traíra aí, né? Eu nunca vi... Olha quanto peixe diferente, né? Uma variedade mesmo. Eu vou ter que trocar aqui de cinegrafista pra mim poder ajudar a tirar, hein? Olha aqui. Deixa eu cinegrafar aqui. Pega. Já começou a... Aqui é bom. Fechado, né? Fechado, né? Esse daí é gordinho, né? Vou tentar tirar ele aqui. Olha a barriga dele aí. Vou tirar ele por trás que tá mais fácil. Tem que ficar arrepiando. Mãe, por trás, ó. Essa barriga dele eu acho que não vai deixar, não. Deixa assim. Tem que ficar aqui. O que segura é só a escora. É. Peraí que eu vou encaixar direito aqui porque ele é pequenininho. Não consigo tirar daqui. Não consigo tirar. Uma vez, outra vez. Esse bicho aqui é perigoso, hein? Olha aqui o cara. O cara é laranja. Laranjinha. Tá bom, papá. Grande. É grande. Daí é o filho. É. Mais ou menos, né? Está muito pequeno. Deixa eu achar aqui. É. 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 O gordinho está a gaiata, não. Eu estou comendo a cadeia fora dele. O gordinho está a gaias demais. Esse gordinho. Ó, barriga. Barriga de vento. Barriga mole. Chegou um rasgão aí na cara E aí E aí E aí E aí Tá dando onda, pessoal! Olha aí, o balanço geral! Olha forte! Olha aí, irmãzão! Tá fechando o cerco com a malhadeira, agora pega! Olha aí! Olha aí! Nem balanço! Tranquilo! É um rio azedo, só limões! Gostei da piada! Parabéns! Nota 8! Aqui só tem limões! Nota 8! Cuiú! 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 Cuiuzão aí na malhadeira! Olha aí o nome curioso! Ele tá vivo, hein! Muito cuidado! Porque ele tem esporas! Cuiú! Pegou mais perto! Então grava aí o... Cuiú! 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 E aí? Olha aí! Cuiú! Pega ele! Cuiú! 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 Olha isso gente, esse peixe, tem que segurar ele com cuidado porque ó, só a espora perigosa, vou colocar ele aqui de pega de perto Dá pra pegar? Olha aí ó, vamos continuar olhando a malhadeira, eita que o riozão tá agitado hoje hein, tá agitado, nós estamos tirando a malhadeira aí pessoal, pra vocês verem aí A peixada aí do nosso, nosso rio Solimões, tá bom? Daqui a pouco nós vamos fazer uma pescaria de linha comprida aí, pra vocês verem o tamanho dos peixes que nós vamos pegar Mas é isso aí Sobe Mas nós, nós queremos queimar que eu tô gravando Pode subir Seja bem aqui ó, a estacionária que está na estrada Vou pegar essa panzeira aqui, senão você deve ficar aqui em baixo, relaxa Eita, olha o tamanho dessa onda aí Segura menino Olha lá, o garajosão aí na canoinha mano Olha o guia em pé na onda aí Olha aí, eita Balançou o flutuante, olha aí Olha isso pessoal É que a casa balançou toda aqui hein, olha lá o bar Bora Bora tomar banho Cadê a prancha pra gente pegá-la? Bora Bora Ei, rapaz, não tem peixe hoje não Quem disse que eles querem saber são demais, né? Mostra logo o peixão aí que o pessoal quer ver a peixe Tá vindo outro barco aí Tá revocando uma canoa ainda aí Vai ver se não é bonito Aparece aí mãe, a paisagem Já tá pescando aí Que imagem linda, né? Bonito demais Vai chegar o banzeiro Eles vão pra cima do barco lá Olha o banzeiro Tá fazendo a descaída Olha aí A rocha churrasqueira Essa é a melhor parte da pesca A recompensa do pescador Olha aqui, ó Olha só o assadão que vai rolar no almoço hoje, gente Peixadona grande aí Olha só, pegamos bastante peixe Separamos esses daqui pro almoço aí Vai ser um banquete daqueles Olha eles Fica aí com a barriga aí só desejando, né? Porque vai rolar hoje aqui um almoço que você vai ficar aí só na vontade Que coisa bonita Vamos esperar açaí pra gente servir ali e começar a comer E depois vamos pescar mais Depois do almoço vamos só descansar um pouco ali Vamos seguir aí direto pro rio de novamente pra pescar mais peixes É isso aí Vai dando like aí Vamos mostrar pronto, hein? Enquanto o peixe aça aí já vai dando like Aumentando esse vídeo Tá bom? Olha aí Peixadona Bonito Só quem gosta de peixe pode ficar desejando A gente faz os outros sofrerem Sofrer de longe, olha Olha aí E aí Vamos lá Vamos lá Oi E aí Amém. Amém.